Bom dia, meus bebês. Gente, eu não apareci aqui porque eu tô aqui tomando um soro. Graças a Deus que quando eu cheguei eu já tinha seguidor fã aqui. Adiantou muita coisa. Não, mas eu tive que esperar também. Mas dois enfermeiros muito bons que me atendeu. A médica também muito bem. Tô me medicando, tô ficando bem, tá? Tô fazendo todos os exames agora. Fiz agora um exame de sangue, vou fazer outros exames depois que sair daqui. Pra ver o que realmente tá acontecendo comigo. Porque minha alimentação não é saudável. Eu não como muito bem. Isso faz parte também. Mas eu tô bem, tá? Tô precisando descansar mais um pouco, me cuidar. Pra não ficar tanto tempo aqui, sabe? Eu preciso voltar aqui pra vocês. Quando eu tiver muita alegria, quando eu tiver muita energia. E nesse momento eu tô precisando descansar mais um pouco. Tô precisando cuidar mais um pouco da minha saúde. Mas eu prometo que assim que eu tiver melhor, que eu apareça aqui. Projeto começa. Ai, até doente. A pessoa não tem sorte. Porque quem me atendeu foi uma médica. Me atendeu muito bem, por sinal. Muito educada. Muita gente boa. Muita gente fina. Mas passou uns três metros. Se vier um médico bonito desse pra me abufelar no pescoço dele. Me agarrar em dois tempos. Pra me soltar e se eu não me confusão tão grande nesse mundo daqui. Vão me mandar pra um hospital de doido achando que eu tô doida. Porque eu me abufelo. Se o médico for muito bonito, eu me abufelo no pescoço dele pra soltar. É ruim. Gente, faz mais de cinco a seis meses que eu paguei esse trem e esse plano de saúde. Eu nunca usei. Sabe? Sabe que agora você olhar pra eles e dizer assim. Fiz, eu vou lhe usar. Eu tô usando. Eu não queria nem vir, minha gente, pra cá. Mas eu vim. Ficaba bem. Viu? Basta mandar um médico bonito aqui pra mim. Porque se tivesse mando já um médico assim. Gato, aquele médico sarado. Porque passou um médico aqui e parecia que eu tava numa academia. Ele tão sarado e tão bonito que ele é. Porque doidinha, né? Se vocês iam botando a localização, não é porque eu quero, não é pra mim exibir mesmo. Como é que a pessoa vai se exibir com doença? O pobre é a molesta. O pobre ele gosta de mostrar. Entendeu? O pobre é a bexiga, a lixa. A gente tem o polopo. O pobre. Entendeu? Mas assim, gente. Vou... Deixa eu me recuperar. Deixa eu me recuperar. Oi, gente. Vim parar aqui de novo. Aí o Eric tá me atendendo. Falou que a esposa dele é muito fã, né? É, Eric? É. A Joyce. Joyce, beijão, viu? Obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe você, minha linda. Aham. Ó. Ó, gente. Lembra que eu ganhei um quadro de um seguidor. Aí eu mandei colocar na moldura. Aí quando eu vim aqui, aí eu conquistei a galerinha daqui. Aí o pessoal, o dono, falou... Ah, não se preocupe não, que a gente vai colocar a sua moldura. E eu falei, eu quero a mais barata que tiver, não foi, amiga? Falei. Falei que eu queria a mais barata que tivesse. Aí quando ele falou que ia me dar, eu disse, pronto, colocar a máscara. E aqui tem todo tipo de moldura. Não tem que não se concentre com o homem desse, tá? Meu Deus. Ó. Ah, que ficou lindo, ó. Eita, não existiu, viu? Ficou um bapho, viu? Amei real, viu, amigo? Caprichou, viu? Valeu, obrigado. Fechou. Oi, meus bebês. Carnaval tá chegando, né? Eu tô aqui procurando inspirações. E claro, eu tava falando aqui com a minha amiga, que é amiga minha, que eu falava assim, Davi, e aí você tá vendo inspirações? Eu falei, coloca essa na internet e fala assim, não, tem um aplicativo que é mais específico, que é o Pinterest. Você não paga nada, só é baixar no seu telefone e você vê dicas de tudo. Look, inspirações, tudo que você quiser, vocês encontram no Pinterest. E o bom é que é um aplicativo grátis e fácil de usar. Você não paga absolutamente nada. Qualquer inspiração, você vai colocar o nome Carnaval, vou até mostrar pra vocês, tá? E colocar o link aqui do aplicativo, que eu tenho que compartilhar coisas boas com os meus seguidores. Então, pra vocês que querem ter inspirações agora pra o Carnaval, já dá uma olhada no aplicativo lá e você vai ver tudo que você quiser. Ó, o aplicativo é esse, Pinterest. Aí você clica nele, aí aqui, ó, vocês colocam pesquisar e coloca aqui Carnaval. Já tava vendo aqui Carnaval, ó. Aí aqui, ó, tem desenhos pra tatuagem, tem tudo, é Carnaval. Aí aqui, ó, gente, tudo, tudo, tudo que vocês quiserem. Ó, 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 as inspirações. Tá vendo? Coisas pra vocês fazerem diferente nesse Carnaval, pra não ser muito repetitivo. Tem tudo o que vocês quiserem, todas as inspirações. Vai fazer uma festa temática? Vocês digitam aqui também no pesquisar o nome da festa que vocês querem fazer, a festa temática. E vai pesquisar. Tem Carnaval pra crianças, tem peças para o Carnaval. Tem tudo o que vocês quiserem. Se você encontrou esse aplicativo, é muito bom. Ó, esse aqui é o estilo de homem que eu gosto. Desse jeito, assim, bem margiclin. Tá vendo aí, ó, bonézinho desse, entendeu? Esse homem, esses homens aqui, ó, eles tiram a sua cueca sem precisar tirar a sua bermuda. Não precisa de jeito nenhum. Esse aqui, ó, leva até a alma dos caras desses. Sabe aqui, ó, cara dos caras mal encarados. Você parece um dinossauro. Um dia, ó, leva até a alma dos caras. Ai, 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 ai. Um house, pra ele, tinha um house aí, né? Esse aqui, esse aqui, Tom, a boca tá quente, meu amigo. É você que pega a roupa emprestada dos outros, né? Vai pra festa dos outros se achando, assim, a última cocada do pacote com a roupa dos outros emprestada, né? Pronto, quando terminar a festa, pelo menos devolva, viu, querida? Porque todo mundo já sabe que essa roupa que você usa é emprestada, né? Porque todo mundo já sabe que essa roupa que você usa é emprestada, né?